A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Obra de Fé De acordo com a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Isso revela que temos fé no momento em que cremos que algo ocorrerá, mesmo sem nenhum indício disso. Esse conceito é importante para que possamos entender que o Senhor nos revela em Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com o poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele. Paulo orava incessantemente para que Deus operasse em todos uma obra de fé, para que o nome de Jesus fosse exaltado. Isto é muito significativo no que diz respeito à obra de fé. Paulo fala que a obra que Deus operaria naquelas vidas seria de acordo com a fé de cada um. A partir do que lemos em Hebreus, a fé é crer em algo que não se pode ver. Portanto, o que Deus faria na vida dos cristãos de Tessalônica seria algo imperceptível aos olhos humanos. Paulo alertou que seria este operar divino que glorificaria o nome de Jesus. Muitas vezes, queremos que o Senhor realize obras milagrosas e externas, mas corremos o risco de roubar a glória de Deus. Podemos olhar para a nossa vida e achar que as mudanças decorreram de nosso esforço. Isso seguidamente acontece porque gostamos de nos analisar e de nos engrandecer, pensando, por exemplo, que somos calmos porque temos capacidade de não nos irritar. Mas isso não glorifica o Senhor. Ele deseja fazer uma obra de fé em nossa vida, uma obra que não dependa de coisas exteriores. Essa obra ocorre dentro de nós, sem que percebamos a limpeza que Ele está fazendo em nosso coração. Então, certo dia, perceberemos uma mudança em nossa vida. De repente, começaremos a amar a nossa família e as pessoas que antes odiávamos. É neste momento que reconhecemos que essa mudança veio de Deus, da operação da obra da fé. É essa obra que é valiosa e que glorifica o nome do Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que vivemos por fé e não pelo que vemos. Deseje viver por fé, crendo que Deus está operando na sua vida, mesmo que não haja nenhuma mudança visível. Creia que algo está acontecendo dentro de você. Não dependa do que você vê, mas creia que o Espírito Santo faz grandes transformações. Um dia, tal obra aparecerá e as pessoas verão como você mudou e glorificarão ao Senhor Jesus. Creia que isso está acontecendo em você. Que a graça e a bênção do Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Deus fala com você? Deus fala com você?